Olá, sou Juliana Farias e seja muito bem-vinda, bem-vindo ao canal Transbordando. No vídeo de hoje nós vamos iniciar fazendo algo que vai agregar bastante valor ao nosso bordado, que é a aquarela. A aquarela é bastante interessante para o bordado porque ela preenche maiores espaços em bem menos tempo do que o bordado. Aí depois de aquarelar, você pode vir em pontos específicos do desenho para fazer o seu bordado. E hoje nós vamos aquarelar e bordar esse IP. Ele vai ser amarelo. E é muito interessante para quem está começando a aquarelar ter alguns pincéis. Esse aqui é chamado de chanfrado. Ele tem essa pontinha interessante para quando você for aquarelar, pintar locais que tenham cantos. Que esse pincel vai chegar bem direitinho nos cantos, nas quinas que vocês desejam. Tenho também esse outro, que ele é bem fininho. Ele é o Linear. Super fininho. Ótimo para fazer olho, boca, coisas bem delicadas, bem fininhas. E tenho também esse outro, que é o Redondo. Ele é ótimo para preencher grandes espaços com aquarela. Vocês também vão precisar de tinta. Eu utilizo essa marca, que é própria para tecido. E essas são as três cores que eu vou estar utilizando hoje para fazer esse bordado. Além da tinta, eu também tenho esse Godet, que é esse recipiente com divisórias para colocar as tintas. Caso vocês não tenham, não tem problema. Se vocês tiverem umas vasilhinhas, umas tampas aí na casa de vocês, ó, para colocarem a tinta, é ótimo também. E ter uma vasilhinha, pode ser uma garrafa pet, alguma coisa para vocês colocarem a água para poder ficar lavando o pincel, né? E além disso, um paninho velho ou então algum papel bem grosso para que vocês possam, de vez em quando, ficar secando os pincéis. É interessante vocês terem uma base, um recipiente, onde possam colocar o tecido de vocês, para que ele não fique diretamente sobre a mesa. Então, se vocês tiverem... Aqui no caso eu tenho uma tampa, uma tampa velha, que eu utilizo a parte interna dela para colocar o pano, para ficar bem acomodado, né? Para eu poder manusear para outro lugar também. Ah, e outra coisa, não esqueçam o principal, ó, a sua garrafinha com água, para vocês ficarem se hidratando aí durante o processo da aquarela. Então, vamos lá? E antes da gente vir, de fato, já pintando o desenho, vamos fazer logo um teste. Eu vou demonstrar para vocês como é a tinta sem água, a tinta aguada e a tinta aguada, mais o tecido medecido. A tinta sem água é quando você pega ela do potinho, com o pincel, eu estou usando o pincel chanfrado, e vou passar já direto no tecido. Fica desse jeito. Agora, a tinta aguada é quando eu coloco umas gotinhas de água no recipiente, ó. Pronto, cinco, seis vezes molhei o pincel, e agora eu vou misturar com a tinta. Já deixei a tinta mais aguada. Vou tirar o excesso do pincel e vou passar nesse outro retângulo aqui. Percebam que já tem uma diferença bem forte, né, do primeiro para o segundo retângulo. E agora, quando a gente umedece o tecido antes... Pronto, procuro deixar realmente só umedecido o que está dentro do riscado da caneta, né, porque senão corre o risco de vazar do desenho a tinta. E agora, eu venho com a pontinha do pincel, tiro o excesso e passo aqui. E com base nisso, você pode decidir como vai ser a sua aquarela no seu futuro bordado. Eu, por exemplo, vou fazer o seguinte. Nesse tronco que está logo aqui atrás, eu vou trabalhar com a tinta sem água. E nessa parte desse tronco, eu vou trabalhar com a tinta aguada. E nessa outra partezinha, vou trabalhar com o tecido umedecido e a tinta aguada, para ver a diferença que fica. E antes de testar no desenho mesmo, procurem pegar um tecido só para fazer testes. Até vocês se sentirem bem confortáveis com as aquarelas, pinturas de vocês. E aí sim, vocês possam vir para o desenho. Coloquei só um pouquinho da tinta do potinho, né, a tinta sem água, para poder pintar essa parte aqui de trás. Bem calmamente, você vai pintando. Virei o pincel, porque do outro lado ainda tinha tinta. E a gente tem que usar tudo que tiver, né? Agora eu vou limpar um pouquinho o pincel, para tirar o excesso da tinta, secar ambos os lados. E agora eu vou para a tinta que está aguada. Tiro o excesso e vou trabalhar nessa parte. Agora nesses dois galhos, vou umedecer, para que possa clarear ainda mais a tinta. Pronto. E aqui está o nosso tronco, todo feitinho. Coloquei esse pouquinho de verde, porque agora eu vou trabalhar com as folhagens. Vou umedecer do pincel, para colocar água nessa parte. E vou trabalhar com a tinta já aguada. Pronto, acho que já está bom isso aqui. Percebam que eu coloquei a letra A em alguns bloquinhos, é onde vai ter a cor amarela. Nas outras, é onde vai ter o verde. Ou seja, nesse aqui eu vou trabalhar com o verde, com a tinta aguada. E nessa parte aqui de cima, eu vou me descer o tecido, para trabalhar com a tinta aguada. Você pode, nesse caso, porque é todo irregular, né? Tipo, para dar um movimento para a árvore, você pode ir trabalhando com essas pancadinhas no tecido. Tira bem o excesso da tinta. Tinta aguada. 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 Se você achar alguma dessas partes Muito escuras Você pode umedecer O pincel na água E vir com ela Para tirar mais o excesso de tinta Aí vai clarear um pouquinho A sua aquarela Toda vez que vocês forem Trocar a cor que vocês estão usando Procure sempre limpar o pincel Para não sujar a outra tinta Ó, a quantidade que eu vou usar de tinta é essa aqui E procure usar, colocar a tinta No godê Somente na hora que você for usar Porque ela pode ir secando, né? Vou pegar um pouquinho de água Para deixar Mais aguadinha Pronto Estou usando agora o pincel redondo Que essas partes aqui são maiores E eu quero dar mais ênfase para elas Que é onde vão ter as flores, né? Eu venho com essas batidinhas Para realmente deixar O desenho mais Como se estivesse em movimento Todo irregular Não precisa ficar A tinta Não precisa ficar presa Dentro desse desenho, não Nesse caso aqui Que é uma parte É uma árvore, né? E ela tem movimento Então você pode fazer Passar mais um pouquinho Dos traços Nessa parte Eu vou buscar Umedecer O tecido Para ficar mais clarinho Vou deixar secar Vou botar ali no sol Se você tiver um secador de cabelo Você pode utilizar Para tirar os riscos E para secar logo E logo mais a gente vai estar Vendo como vai ficar Passei o ferro Do lado avesso Desse tecido E ficou dessa maneira Agora o interessante É a gente pegar Essa canetinha aqui Que ela A tinta dela apaga Com calor Para a gente traçar Mais ou menos Onde que pode ser O nosso bordado Aqui, por exemplo Nessa borda Pode ter bordado Aqui também Você que vai traçando Vai decidindo Onde você vai bordar Aqui eu posso colocar Uns Pontos retos Aqui mais bordado Pronto Conforme eu for Bordando Aí eu vou vendo Como fica Aqui eu vou colocar Uns círculos Porque é mais ou menos Onde eu quero que tenha As flores Amarelas Aqui também Vocês vão decidindo Quais pontos Vocês vão usar E onde vão ser Bordados E também Eu vou colocar Umas ideias De folhagens Nessa parte Que está Aquarelada verde E como o vídeo Ficaria muito longo Se eu fosse Começar a bordar Esse ip amarelo Eu já tinha Começado a fazer Esse outro Olha só Que coisa linda Gente Vejam que as Quarelas Não ficam iguais Não tem como Ficar igual Mas é assim mesmo Trabalhos manuais Sempre vai ter Uma diferença Eles vão ser Únicos E para fazer O ponto haste Eu vou sair Logo no início Desse tronco Estou utilizando Dois fios Da linha Emmeada E a agulha Número 7 Eu venho Mais a frente Com a agulha No lado direito E vou já Retornar com ela Na metade Desse espaço Que eu acabei De deixar Logo aqui Puxo a linha Para cima Acima do ponto Coloco ela Para baixo E eu venho Novamente Mais a frente E já saio Com a agulha No final Desse ponto Anterior Puxo a linha Ela sai Para cima Então você coloca Para baixo Novamente Venha mais a frente E volte No final Do ponto Anterior Você vai ficar Sempre nesse movimento Colocando a agulha Mais para frente E voltando Com ela Apontando Para o lado Esquerdo No final Do ponto Anterior Entro logo Aqui no final Dessa parte Venho aqui Do lado Avesso E vou fazer O arremate Para isso Você vai passar Com a agulha Bem aqui Abaixo Do ponto Mais próximo Que tiver Puxa a agulha Vai se formar Esse elo Vai passar Por dentro Dele Com a agulha E puxa Você pode Novamente Fazer Esse mesmo Movimento Para passar De novo Por dentro E dar Outro nó Por cima Do que Acabou De ser Feito Eu não vou Cortar Essa linha Porque ainda Tem bastante Na agulha E eu quero Aproveitar Nesse bordado E eu vou Fazer Uns pontos Retos Logo Aqui Saio No cantinho E já Volto Aqui Nessa Outra Parte São Realmente Pontos Retos Você Sai De um Canto E entra No outro E está Feito O ponto Reto Bem simples Né gente Eu não vou Colocar Bordado Em todas As laterais Desses troncos Porque eu realmente Quero esse efeito Assim De Meio que Inacabado E esse ponto Que simula Brevemente Folhagem É o ponto Semente Ele é da família Do ponto Areia E assim São pontos Aleatórios Que você vai Fazendo Realmente A ideia É ficar Essa Desorganização Mesmo O ponto Semente Ele nada Mais é Do que Você fazer O ponto Reto Você sai De um Canto Entra No outro Só que Em seguida Você vai Sair Do lado Paralelo Do que Você Acabou De fazer E vai Fazer Um ponto Reto Exatamente Igual Ao que Você Fez Por isso Nós temos Aqui No caso Esse ponto Vai receber O nome De ponto Semente Deve Deve Inscreve Em seguida Deve Deve E olha só, eu não tô com nenhum riscado de caneta aqui, mas o interessante é que vocês deixem os riscados, tá certo? Pra vocês terem noção de onde vocês vão fazer. Ou então, se quiser fazer tudo no olhômetro, pode fazer também, fiquem à vontade. E agora, para fazer essas florzinhas, basta que você saia no centro desse círculo. Estou utilizando dois fios da linha emmeada, agulha de mão ou costura número 7. E você vai direcionar essa linha pra algum canto. Entra novamente no meio desse círculo e já vai jogar a agulha para a borda dele. Essa linha, ela tem que estar por trás da agulha, pra poder sustentar a laçada. Puxa, bem delicado, gente. Porque senão vai fechar muito a pétalazinha, né? E agora você venha aqui do lado de fora e enfia a agulha. Para assim você poder dar um pontinho que sustente esse ponto. Novamente, você vai sair no centro desse círculo. Vai direcionar essa linha pra outra parte. E vai entrar novamente no meio dele e sair na borda. E vai fazer esse processo cinco vezes, né? Pra gente poder ter essas flores maravilhosas. Bem delicado, bem devagar. Bordado é paciência. E entra logo aqui do lado de fora. Esse ponto é conhecido como margarida. Quando você faz essa florzinha. E ele também é conhecido como pontuelo. Quando você faz essas pétalas separadamente. Todas soltas assim. Aí ele é chamado de pontuelo. Fazendo já a última pétala dessa florzinha. O ideal é que vocês trabalhem o pano em um bastidor. Pra ele ficar todo esticadinho assim. E facilitar na hora do processo. E aqui está o hípe amarelo todo finalizado. Quase que eu não paro. Porque sempre eu queria colocar mais uma florzinha aqui. Uma florzinha ali. Essas foram as cores utilizadas. Peguei três tons de amarelo. Esse verde. Esse marrom pro tronco. Utilizei essas três agulhas. De mão ou de costura. Número 5, 7 e 9. Eu estou encantada. Estou simplesmente apaixonada. Demais. E eu quero que vocês vejam outra coisa. Antes de eu concluir esse bordado. Eu já tinha feito um outro pra teste. Mas não ficou legal na filmagem. A filmagem ficou toda desfocada. Nesse momento aqui também não gostei. Não saiu do jeito que eu queria. A filmagem não saiu legal. Aí quando foi nesse aqui. Que deu certo. Eu gostei. Ou seja. O que vocês veem normalmente. É só a finalização. Já né. Tudo pronto. Mas por trás desses tutoriais. Gente. Tem muito estudo. Tem muitas tentativas. E é assim mesmo. O bordado é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse tutorial. Porque eu amei. Amei. Simplesmente. Adorei. Sou completamente apaixonada por IPs. Agora no mês de setembro. Está tudo florindo aqui em Fortaleza. Está tudo muito lindo. E por falar em IPs. Eu já tenho um tutorial gravado. De um outro IP. Que eu tinha feito. O IP roxo. Também pode ser IP rosa. Porque no caso. Aqui vejam. Que eu utilizei. Alguns tons diferentes. Então se vocês quiserem. Bordar. Esse IP. Tem tutorial dele aqui. Logo aqui abaixo. Na descrição. Tem o link do tutorial. Que eu explico tudinho. Direitinho para vocês. Vou deixar logo aqui abaixo. Também na descrição. O link desse desenho. Além dele. Eu vou deixar o link. De todos esses pontos. Que eu tenho gravado. Tem um tutorial de cada um deles. Espero que vocês tenham gostado. Deixem a curtida de vocês. Comentem. Compartilhem. Porque. Adorei. Adorei demais. Fazer. Esse bordado. Espero que vocês também façam. E gostem. E se quiserem. Façam de outra cor. Tá bom? Eu não fiz mais rosa ou roxo. Porque eu já tenho esse. Né? E eu fiz esse IP. Por causa disso. Olha só. Aqui no quintal de casa. Tem esse IP. Que tá florindo. Gente. Olha que coisa mais linda. Que coisa maravilhosa. Eu acho que no finalzinho de setembro. Vai estar uma coisa espetacular. Demais. Demais de linda. Então. Por isso. Que eu fiz esse. Bordado aqui. Em homenagem. A esse pé aqui em casa. Então. É isso. Um ótimo final de semana. Se hidratem. Se cuidem. E bordem bastante. Tchau.